Então a gente agradece, está aqui, ok. Passamos então nesse momento com a posição da mesa de onda. Convidamos, eu peço os aplausos para os representantes da Polícia Militar do Estado do Rio, comandante Marcelo Rocha, do 4º Comando de Policiamento de Águia. Convidamos para compor a mesa também, senhor Pedro Medina, do 4º DPA, representante da Polícia Civil, por gentileza. Convidamos para compor a mesa de honra, prefeito do município de Cabo Frio, doutor Adriano Moreno. Convidamos para compor a mesa de honra, secretário estadual de Turismo, senhor Otávio Veit, por gentileza. O líder do governo da LERJ, deputado estadual, Márcio Pacheco, por gentileza, deputado. Também convidamos para compor a mesa de honra, o deputado estadual, para o Anel Salima. Deputado estadual, Márcio Valper, por gentileza, da mesa de honra. Assessor especial, governador Wilson Vítio, senhor Valberto Porter, por gentileza. Comvidamos, procurador de justiça, senhor Marcelo Paixão, prefeito, para compor a mesa de honra. Comandante do Bichas, no 5º Batalhão de Polícia Militar, coronel B, por gentileza, coronel. Para compor a mesa de honra, convidamos também o deputado estadual, o doutor Serginho. Convidamos a deputada Rosângela, por gentileza, deputada Rosângela, desde a honra. Carlos Bagno, procurador da Câmara Municipal de Parfrio, por gentileza, doutor Carlos Bagno. Representante da Luz Rio, em Púzios, Tomás Weber, por gentileza, Tomás Weber, desde o nome. Secretário de Política e Eventos, Jair Alucarpo, representando o prefeito Renatinho Vigreira, o lado Carvalho, por gentileza. Combinamos para compor a mesa, ela que é a presidente da CIE, Associação Comercial, Industrial e Turística de Capo Frio, além de diretora da FALCAF, ela também é diretora da UNI, Alucarpo, empresária do Banco Imobiliário, muito atuante na questão da segurança em toda a região. Convidamos, com muita honra, para compor a mesa de honra, a nossa querida presidente da CIE, Patrícia Cardinou. O Banco do Cicópol tem algumas agendas para presentear. Isso, todas as autoridades presentes da